E aí, pessoal, tudo certo? Bem, nessa videoaula nós vamos estudar o terceiro e último retificador utilizado na eletrônica, que é o retificador de onda completa em ponte. Nós vimos o retificador de meia onda, que ele tinha essa forma de onda aqui, ou seja, ele retificava o semiciclo positivo, o semiciclo negativo ele simplesmente cortava. Então esse aqui era o RMO, retificador de meia onda. Nós vimos também o retificador de onda completa com center tape, onde nós já tínhamos uma onda completa, então ao contrário do retificador aqui de meia onda, no retificador de onda completa com center tape, ele não tinha nenhum período longo em que a onda ficava em zero. Ela conduzia nos dois semiciclos, o que já era um avanço, já era uma melhoria em relação ao retificador de meia onda. Só que o retificador de onda completa com center tape tinha um porém, tinha um defeito, que era justamente pelo fato dele utilizar o center tape, isso fazia com que a tensão que ficasse na carga, tivesse de ser diminuída pela metade, justamente porque a carga estava ligada no center tape, por isso a carga sempre recebia apenas metade da tensão, seja no semiciclo positivo, seja no semiciclo negativo, ela sempre acabava recebendo uma tensão menor, como nós estamos vendo aqui na onda que eu fiz. Eu tenho uma onda completa, o que já é um avanço, eu já estou aproveitando os dois semiciclos da onda senoidal, entretanto eu tenho aqui uma diminuição da tensão na carga, eu tenho apenas metade da tensão que eu tenho total no secundário do transformador sendo aproveitada na carga, porque a carga está ligada no center tape. Então esse era um defeito, vamos dizer assim, ou uma característica não tão desejável do retificador de onda completa com center tape. O ideal era que nós tivéssemos um retificador de onda completa, que é claro melhor que um de meia onda, mas que eu não tivesse de ter na minha carga essa perda de metade da tensão, que eu pudesse aproveitar toda a tensão que eu tenho no secundário. E por causa disso, com base nisso, é que surgiu o retificador de onda completa em ponte, que é o que nós vamos estudar a partir da aula de hoje. O retificador de onda completa em ponte, pessoal, o funcionamento dele, nós vamos estudar na próxima aula. Nessa aula aqui eu vou focar mais no seu circuito. Então, o retificador de onda completa em ponte, ele pode ser representado de várias formas diferentes. Talvez a mais comum dentre todas, seja a de um losango. Lembra lá da bandeira do Brasil? Pois é, um losango lá da bandeira do Brasil. E aí nesse losango, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o meio de todos os lados desse losango. Vamos apagar aqui. E vou colocar nesses quatro espaços em branco que eu tenho, eu vou colocar quatro diodos. Sendo que esses quatro diodos vão todos estar apontando para o mesmo lado. O padrão é que os quatro diodos estejam sempre apontando para a direita. Então, nós vamos desenhar aqui um primeiro diodo apontando para a direita. O segundo diodo também apontando para a frente, apontando para a direita ou apontando para a frente. O terceiro diodo aqui apontando também para a direita ou apontando ali para a frente. E o quarto diodo, a mesma coisa, apontando para o mesmo lado. Então, me perdoem pelo desenho, o desenho talvez não tenha ficado muito bacana, mas a ideia do circuito do retificador de onda completa em ponte é justamente essa. Esse aqui talvez é o desenho mais comum em que eu possa representar esse circuito, esse retificador. E aí eu ligo a parte de cima aqui no transformador, a parte de baixo aqui no transformador e as laterais que sobraram eu vou ligar na minha carga. E aqui eu ligo a outra ponta da carga, vem para cá, passa por aqui. Acho que isso não ficou muito legal, né? Ligo aqui e ligo na minha carga. Aí. Aqui então eu tenho o desenho completo do retificador de onda completa em ponte. relembrando aqui que esse lado aqui vai ser o negativo, né? E nós vamos entender por que aqui vai ser o negativo quando estudarmos o seu funcionamento, tá? Então, o retificador de onda completa em ponte, ele tem esse formato aqui, mas ele também pode ter outros formatos, né? Esse formato do losango é talvez o mais comum dele, mas não o único. Existem outros formatos também. Por exemplo, vamos apagar aqui. Vou mostrar um outro formato do mesmo retificador, né? O circuito é exatamente o mesmo. A única coisa que muda é o formato, que ao invés de ser losango, é um formato diferente. Então, vou até desenhar de amarelo aqui. Um outro formato bastante comum é esse aqui, em que eu ligo todos os diodos apontados para cima. Todos eles. Junto aqui, as duas pontas de cima. Junto aqui, as duas pontas de baixo. A ponta de cima, as duas pontas de cima, vão vir aqui para a carga, né? E a ponta de baixo vai vir para o negativo da carga. O transformador, uma ponta dele vai aqui no meio dos dois primeiros diodos, tanto faz se é a ponta de cima ou de baixo. E a outra ponta dele vai passar aqui por cima e vai entrar até aqui no meio dos outros dois diodos. Então, isso aqui é exatamente o mesmo circuito que nós tínhamos antes. Vou até desenhar aqui a ponte em formato de losango, para vocês poderem comparar e ver que é exatamente o mesmo circuito. Aqui vem a carga, da carga volta para cá. É exatamente o mesmo circuito, só que desenhado de uma maneira diferente, né? Reparem o seguinte, reparem que a saída da carga é onde encontra os dois catodos, né? Então, eu tenho um catodo aqui, outro catodo aqui. Eles vão se encontrar e vão para a carga. Do outro lado da carga vai aonde eu tenho o quê? Os dois anodos. Eu tenho um anodo aqui, anodo do outro diodos aqui. Então, o outro lado da carga vai no anodo dos outros dois diodos. E no meio disso tudo vem ligado o transformador. É exatamente o que nós temos aqui também, olha só. Um dos lados da carga está ligado catodo com catodo. Está aqui. O outro lado da carga tem que estar ligado aonde? Onde eu tenho os dois anodos. Então, olha só, anodo aqui, anodo aqui, perfeito. E o meio dessa ligação aqui em cima e aqui é o que vai vir lá do meu transformador, né? Então, aqui é que eu vou ligar o meu transformador, o secundário do meu transformador. Então, reparem que o circuito é exatamente o mesmo, o circuito é o mesmo, só que desenhado de forma diferente. E existem outras formas também de desenhar o retificador de onda completa em ponte, tá? Por exemplo, vamos ver se eu consigo fazer uma outra forma muito comum, que é o seguinte. Vou desenhar aqui o secundário do transformador. E aí eu ligo. Posso fazer dessa forma aqui também, olha. Ao invés de apontar eles para cima, como eu fiz nesse desenho em amarelo aqui da esquerda, eu posso apontar eles para o lado. Aqui no meio eu lio o transformador, as duas pontas. Aqui eu junto os dois anodos, junto os dois catodos e daqui vai para a carga. Aqui a saída positiva, que é onde saem os dois catodos e aqui a negativa. Aí, ó. Esse é um outro desenho do retificador de onda completa em ponte. Os três desenhos são o mesmo circuito, é o mesmo desenho, né? Só muda a forma com que eu represento. Eu posso ainda inventar um jeito diferente de desenhar esse retificador. Por exemplo, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Colocar um diodo aqui. Deixa eu me ver aqui. Colocar outro diodo apontado para cá. Colocar outro diodo apontado para cá e outro para cá. Quatro diodos, um do lado do outro. E aqui eu vou desenhar o transformador. E aí como é que ficaria essa ligação? Ficaria assim. Esse é outro desenho bastante comum no retificador. Aqui encontra os dois catodos. E aqui é onde encontra os dois anodos. E a carga vai ficar exatamente aqui no meio, entre uma coisa e outra. Então eu tenho exatamente o mesmo desenho. Um dos lados da carga, o lado esquerdo, está ligado nos dois anodos. O outro lado da carga, o lado direito, está ligado onde os dois catodos se encontram. E o transformador está ligado entre aquele lado que eu tenho anodo de um diodo e catodo do outro diodo. Anodo de um diodo, catodo de outro diodo. Como nós vemos aqui, por exemplo. Como nós vemos aqui. Que o transformador vai ligado naquele ponto em que eu tenho anodo de um diodo e o catodo do outro diodo. A mesma coisa nos desenhos aqui de cima. O transformador sendo ligado naquela posição em que eu tenho de um lado um catodo e do outro o anodo. Então ele vai ligado no catodo de um diodo e no anodo do outro diodo. E a carga sempre vai estar ligada onde os lados dos diodos coincidem. Um dos lados da carga vai estar ligado onde eu tenho dois catodos. O outro lado vai estar ligado onde eu tenho dois anodos. Então esse circuito aqui é exatamente o mesmo que esse e que os outros dois aqui de cima. É exatamente o mesmo, funciona da mesma forma. Só que são jeitos diferentes de eu desenhar o mesmo circuito. E existem outras variações além dessas que eu passei aqui para vocês. Essas aqui são só algumas das mais comuns, dos desenhos mais comuns do retificador de onda completa em ponte. Então o importante aqui é vocês saberem reconhecer as características que nós focamos aqui. Ou seja, a carga sempre vai ligada onde os lados coincidem, catodo de um lado, anodo do outro. O transformador vai sempre ser ligado onde os terminais dos diodos não coincidem. Ou seja, o transformador vai ligado naquele ponto ali no meio em que de um diodo vem o anodo e do outro diodo vem o catodo. Então saber reconhecer essas características vai ajudar vocês a saber, a descobrir se o retificador que vocês estão trabalhando, se é uma ponte ou se não é. Em provas de concurso, vagas de emprego, vocês podem achar retificadores que tenham quatro diodos, mas que não seja uma ponte. Pode haver pegadinhas no meio da prova em que eles colocam quatro diodos para você pensar que é uma ponte, mas na verdade se você parar e analisar, você vai ver que não é uma ponte, que é um retificador de meia onda, por exemplo. Então, essa análise nós estamos começando a fazer nessa videoaula, onde nós estamos destacando bem as características de uma ponte, o lado em que o transformador vai ligado, que é onde eu tenho junções diferentes dos diodos, e o lado em que a carga é ligada, onde eu tenho junções iguais, catodo com catodo de um lado, anodo com anodo do outro. Isso vai ajudar, mas o mais importante é o que nós vamos ver a partir da próxima videoaula, que é entender como esse retificador vai funcionar, qual vai ser a forma de onda que eu vou ter na carga, e quais são os cálculos que eu uso para poder resolver esse retificador. Então, está aí os desenhos do retificador de onda completa em ponte. Na próxima videoaula a gente vai estudar o funcionamento, estudar a forma de onda e vamos continuar nossa análise a partir daí. Valeu, até mais!